Abertura Tenha dor Tenha solidão Pode superar O amor de Deus Por mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Seu amor que vive em mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Ele voltará Ó Senhor, teu corpo e sangue Minha redenção Aliança por toda eternidade Vem agora, ó meu Deus Toma meu coração Pois em ti nada posso realizar Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Seu amor que vive em mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Ele voltará Seu amor que vive em mim Só Deus permanecerá Só Deus Seu amor que vive em mim Seu amor que vive em mim Só Deus Seu amor que vive em mim